Minha vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Que vem, quer voltar Que vai, quer ficar Que vem o sol Tem gente a sorrir e a chorar E eu se enxergo a partir Morte de notícias do mundo de lá Diz que fica Me deu um abraço, venha me afetar Tô chegando Pois aqui posso é poder partir Sem plano Melhor ainda é poder voltar Quando quero O giras é uma igreja Minha vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que brilha o sol Tem gente que vai e quer voltar 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 Tem gente que vai 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 voltar